Gente, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Olha só, criei uma Riffonline em prol da família da Rosiane. Para você participar é muito fácil, custa apenas R$ 5,00 cada número da sorte e você vai concorrer a um lindo iPhone 11 ou um Pix de R$ 2.500,00 aí na sua conta. Então pessoal, não perca tempo, compre aí quantos números da sorte quiser por apenas R$ 5,00. Participe dessa rifa e nos ajude a construir a casa dos sonhos dessa família. Tamo juntos pessoal, um forte abraço e até lá. Olha só minha gente, já estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje com essa família aqui abençoada, hoje com a Flávia e a Alice, né? Bom dia gente! Bom dia! Bom dia Alice! Bom dia! Você está bem? Sim! Alice é sempre essa gracinha, né? Muito linda, é isso aí. Pessoal, hoje eu vim visitar a Flávia, né? Saber aqui como é que está e também para trazer para vocês aí, né? De quem é esse cachorro aí Flávia? Está latindo? É do vizinho. É do vizinho, né? Acho que ele não gostou da minha voz. Acho que ele estranhou a voz aqui. Mas é isso aí pessoal, nós estamos gravando aqui na parte da cozinha, porque ali na frente, né Flávia? É, tem o barulho da academia. Tem um som lá. No fundo da academia. Aí a academia está com som um pouco alto hoje pessoal, aí para não sair aí a música de fundo e eu ter problema com direito autorais, a gente veio aqui para a cozinha. Tá bom? Então é isso. Flávia, como é que está aí a situação dos seus remédios? Já conseguiu ou não? Não. Os que vão comprar eu não consegui, mas os outros que a gente ganha eu consegui, estou tomando já eles, né? Uhum. Mas os outros, não, não consegui ainda. Não conseguiu, né? Cadê o outro rapaz que está em casa hoje? O outro está para a escola, ele chegou 11 e meia do colégio. 11 e meia, esqueci o nome dele, Flávia. 11 e meia, uns 40, é o Gabriel. Gabriel. O Gabriel. Ele também tem aquele problema de saúde na pele dele, né Flávia? Sim, Francisco. Está bem evoluído, sabe? Uhum. Aumentou bastante. Amanhã eu vou ir me consultar ele, eu marquei o consulto de um minutinho, né? E eu vou levar ele para consultar, tá? O Gabriel. Ele ganha também os remédios ou não? Não, os remédios dele não ganham, é comprado. Comprado também, né? Aí o Gabriel tem um problema estranho na pele, Flávia, que não é muito comum a gente ver, né? Eu já levei ele para consultar, a doutora disse que não tem cura. Ela disse que tem tratamento, né, para a pessoa ficar usando, mas não tem cura. Cura não garantiu. Não. É, infelizmente. Ah, já a Alice já tem esse problema no olhinho dela, que fica lacrimejando, né? É, só o olhinho mesmo, que ela é, graças a Deus, ela é muito bem de saúde, né? É. E muito esperta, né Alice? Muito brincalhona, é isso aí. Flávia, eu vim aqui, teve algumas pessoas que assistiram o último vídeo seu, né? E aí, mandaram, né? Uma ajuda, uma pequena ajuda, mas tenho certeza que já vai ser de grande utilidade para você e as crianças, tá bom? Uma ajuda de alimento. E agora a gente vai buscar lá no carro. Como é que tá, vai a situação do alimento aqui na casa? A gente tá sem nada, tá sem aquilo. Eu tô comprando no comércio, né, ali ainda, também, enquanto ela tá alta. Porque assim, a gente pega uma coisa, pega outra coisinha, enquanto ela vai ver no estante da casa. É. E aí a Alice precisa de leite, né Alice? É. A Alice precisa de biscoito. É o que eu pego lá no começo. Ela come o quê? Mingau? Ela toma, ela come mingau, toma café, come bolacho, essas coisas. Quando tem suco, ela toma. É. E alimento de panela, ela come? Ela come arroz, come ovo, ela gosta de ovo cozido. Ah, ainda tem, Flávio, hein? Com o frango. Pronto, pois tá aí. Vamos, Alice, lá no carro buscar a merenda? Vamos buscar a merenda? Vamos lá, né? Vamos pegar lá no carro. Isso aí. Vamos buscar lá no carro. Aí ela tava brincando aqui, era, Flávio? Era, bicho, ela tá sempre brincando aí. É. Muito bem, Alice. Ali tem uma louçazinha. Vamos pegar aqui as coisas, Flávia. O leite. Ai, pesado, né? Essa porta só fica querendo fechar, né? Vamos pegar aqui as coisas, Flávia. Consegue levar mais essa daqui? Consegui. Eu vou levando aqui as que der. Dá mais uma, eu consigo. Mais uma? Uhum. Pronto. Vem, anda. Vamos lá. Olha lá, Alice, com a mamãe. Tem mais ainda. É, vai levando o Danone. Tem mais ainda, eu levo o restante, tá bom? Vem, anda. Vai lá com a mamãe, vá. Toma, segura. Eu levo o restante. É pesado. Esse aqui é pesado. Pesado. Eu tava falando, acho que ela tava pensando que tinha o bombom. O pano fechou, não. Fechou a direita. Isso aí. Aí, pessoal. Ali na frente é a academia, ó. Tem o som. E tá aqui as outras coisas, ó. Mais sacola, mais sacola. Oi. Hã? Não, tá segura. Vamos embora, que o sal tá quente. Alice está aqui ajudando a mamãe a levar, né, Alice? Olha aí, são três caixas de leite. Três litros de leite, Alice. Pra você tomar com o Nescau. Opa, aí. Que moça esperta. Tem a chocolatada aí? Tem? Viu, não? Vem, vem. Ah, pronto. Comprei essa chocolatada já, porque eu pensei que podia ela gostar de Nescau, né? E tomar. Aí a mistura é um frango, né, Flávia? A mistura hoje é ser o quê, Flávia? Nada, não tem nada aqui. Não, não? Então, pronto. Já tem o frango aí. Já tem a mortadela, né? É. Tem a mortadelazinha aí também. E o Danone. Ah? E o Danone, né? E o Danone. E o Danone. Ela gosta? Aí tem ovos também, Flávia. Já serve de mistura também. É. É isso aí, né, Alice? Obrigado, meu amor. Olha a bichinha. Obrigado, Alice, por esse abraço maravilhoso. Pronto. Vai ali pra perto da mamãe pra nós agradecer. Vai. A benção que mandou ajuda pra você, viu, Alice? Vamos agradecer por esse presente. Você é a mamãe. É. É. Meu amigo João Fratoni, de Leópolis, do Paraná. Ele mandou 30 reais. Viu, Flávia? É. Uma amiga de João Pessoa, na Paraíba, mandou 50. E uma amiga de São Paulo, mandou 100 reais pra você, viu? Então, essas três pessoas juntaram, a doação dela deu 180 reais, né? E foi para a merenda das crianças, por esse lanche aí, né? Que ficou até a mesa, ficou bonita. Ficou, Flávia? Ficou. A mesa ficou bonita. Então, 180 reais. Mas, essas compras deu 160, foi... Achou o papelzinho por aqui, não, Flávia? Não, não vi a notinha. Não? Eu acho que tava dentro de uma sacola, Flávia. Mas eu posso procurar aqui. Podemos procurar. Nessa do ovo aí, ó. Pronto. Tá na... O preço tá aí. Vem, amor. Cartelinha dos ovos. Vamos lá. Deixa eu... Olha, Flávia. O que tu vai comprar brinquedo pra mim? Pronto. Brinquedo. Uhum. Agora eu não posso, minha querida. Olha só, gente. 164,13 centavos, viu? Foi o valor das compras pra Flávia e as crianças. Agradece, Alice. Muito obrigada. Diz. Muito obrigada. Isso. Muito obrigada, viu? Quem me ajudou. Vai ser de muita... Muita gratidão pros meus filhos, né? Porque aqui tava sem merenda, sem nada pra eles. Então... Já é uma boa ajuda, né, Flávia? Boa hora, viu? Muito obrigada. Pra socorrer vocês, né? Sim. Até porque você tá comprando na bodega, né? Tô. Comércio. E aí, o comércio vai aumentando a conta. Tá só aumentando e... E o Bolsa Família, já ajeitou ou não? Não. Não, ainda não, né? É complicado que a pessoa ainda depende do Bolsa Família pra pagar as contas, né? É... Deste jeito. Mas é isso aí, pessoal. Graças a Deus, a gente pôde trazer essa pequena ajuda que já vai aliviar mais aqui, né, o problema de alimentação da Flávia e a família. E agradecendo. E o restante do valor, Flávia, vou passar pra você no Pix, tá? O saldo. Deixa eu mandar pra sua conta. Tá certo, Alice? Eu queria aproveitar que você tá aí filmando e eu queria pedir quem puder me ajudar em questão de qualquer valor, com as medicação. E eu também quero explicar que é uso contínuo, mas é durante seis meses, que é o meu retorno em Fortaleza, porque foi o médico de lá que passou, né? Sim. Eu não tenho como substituir a medicação por enquanto por outra, porque eu dependo da consulta lá em Fortaleza também. Só o médico lá que pode mudar, né? Foi. Vamos lá abrir, viu? Deixa, viu, Alice? E aí, quem puder me ajudar a qualquer valor pra me comprar minha medicação, pelo menos pra ver se eu vou melhorando, eu fico muito grata. Qualquer ajuda pra mim vai ser muito bem-vinda, né? Porque aqui é só eu e eles e eu preciso desse tratamento, eu preciso fazer, né? E também eu tenho a questão do comércio que eu tenho que ajeitar lá e eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Já tá em quanto já, Flávio, lá não sabe não? Tá, eu acho que lá tá em 420, por aí. Nessa faixa já, né? É o que eu pego aos pouquinhos, sabe? Eu pego só o necessário, que é o arroz, o leite, uma massa, ovos, né? Que é só o que eu tô comprando aqui pra eles. Tanto é que o leite dela nem tem mais, só deu até hoje mesmo, que eu comprei de pacote pequeno lá, né? Certo. No instante acaba, né? Que é só 200 gramas. Então, quem puder me ajudar a qualquer coisa, muito obrigado, será muito bem-vindo. Pronto, isso tá aí, feito o apelo. Tá bom, pessoal? Quem puder ajudar, recebemos de todo o coração. E é isso, agora vai dar uma merenda dela, né, Flávio? Eu vou dar uma merenda dela, né, Flávio? Você quer o biscoito ou quer o Danone? Biscoito. Biscoito, Flávio, tá vendo? Ela quer o biscoito, ela já tá de olho nesse biscoitinho. Pois tá aí, minha gente, obrigado a todos pelo carinho, que Deus abençoe, tamo junto. E até o próximo vídeo, um abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau, Alice. Dá um tchau pro pessoal, Alice. Tchau.